os filhos se sentem no teu reino, um a tua direita e outro a tua esquerda Jesus então respondeu-lhes, não sabeis o que estáis pedindo por acaso podeis beber o cálice que eu vou beber? eles responderam, podemos? então Jesus lhes disse, de fato, vós beberéis do meu cálice mas não depende de mim conceder o lugar a minha direita ou a minha esquerda meu pai é quem dará esses lugares, aqueles para os quais ele os preparou quando os outros dez discípulos ouviram isso, ficaram irritados contra os dois irmãos Jesus porém chamou-os e disse, vós sabeis que os chefes das nações tem poder sobre elas e os grandes as oprimem, entre vós não deverá ser assim quem quiser tornar-se grande, torne-se vosso servidor quem quiser ser o primeiro, seja vosso servo pois o filho do homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida como resgate em favor de muitos palavra da salvação Senhor Fala Senhor Preciso ouvir tua voz Eis aqui o teu servo Fala-me, irmão, na palavra Senhor Fala-me, irmão, na palavra Senhor Jesus, por um momento de tentação, pediram dá-nos um lugar a tua direita e outro a tua esquerda coloca-nos, nós somos tão teu amigos, então nos ajuda, nos coloca dá um lugarzinho para nós melhor que os outros dá um lugarzinho para nós um pouco melhor que aqueles que não são tão teus amigos nós estamos do teu lado todo dia, nós te ajudamos todo dia, então reserva uma coisinha melhor para nós aí a famosa crise que todo ser humano tem de querer ter vantagens naquilo que ele vai construir como é cruel quando as pessoas querem ter vantagens sobre você quando as pessoas lhe usam para ter o seu lugar melhor vejam, é aqui que a minha pregação hoje vai ser muito curta mas quem está do teu lado está porque te ama ou está porque tem interesse os amigos que tu tens estão do teu lado porque te amam ou porque tu oferece alguma coisa a eles quem tu tens do teu lado, porque que está perto de ti por isso que nessa tarde eu preparava a homilia sobre a necessidade de amar a amizade é o estágio mais puro do amor porque é o amor que escolhe o amor pode escolher um pai naturalmente pela obrigação de sangue precisa amar o filho a mãe a mesma coisa os irmãos a mesma coisa há algo que nos liga consanguinamente então pelos laços do sangue a gente se sente obrigado a amar pai amar mãe amar os irmãos a obrigatoriedade do sangue nos coloca quase que na obrigação de amar é por isso que a gente sofre tanto quando a gente não identifica ou quando a gente identifica que não ama aquele que tem um vínculo de sangue quantas pessoas já me disseram olha padre é minha mãe mas eu não consigo amar a minha mãe eu não consigo eu já tentei amar a minha mãe mas eu não consigo amar ela eu já tentei amar o meu pai mas eu não consigo amar eu não consigo eu tento olha é meu irmão de sangue mas eu não me dou com ele eu não vou na casa dele eu não visito ele ele me feriu ele me machucou eu confiei tanto e de repente tudo que eu confiei ele me mostrou diferente do que eu confiava e as vezes a gente precisa de longos períodos de terapia para curar a culpa que carregamos porque não amamos o pai porque não amamos a mãe ou porque não amamos o irmão sim porque é uma imposição cultural ter que amar filho filho ter que amar mãe filho ter que amar pai pai ter que amar filho ainda que eles não ofereçam motivos para continuar amando porque as vezes as decepções são tantas a gente teve tanta decepção a gente teve decepção com o pai teve decepção com a mãe teve decepção com o irmão que o amor nisso tudo ficou ofuscado e o pior de tudo ainda é quando os adultos ajudam dentro das famílias a fazer o filho não amar mãe a mãe não amar filho meu Deus quantas brigas de casais que colocam os filhos no meio como refém aí usam dos filhos para cá usam dos filhos para lá isso é triste um filho não tem como escolher quem amar mais é pai é pai é mãe é mãe vai ser a vida inteira e pai é um só mãe é uma só e ponto então numa relação quando chega ao término nunca se pega um filho se coloca no jogo se usa dos filhos para obter isso para obter aquilo não pode isso não pode ora na amizade não ninguém é obrigado a ser amigo de ninguém ninguém é obrigado a ser amigo teu ninguém é obrigado a ser meu amigo se há uma coisa que na vida somos livres é para escolher os amigos que temos você não pode escolher pai, mãe e irmãos não pode escolher filhos e nem a parentagem que vem na sequência quem é de vocês aqui que escolheu parente ninguém pode escolher parente, parente é parente ponto e deu tem cada um que é uma comédia tem cada um que a gente olha misericórdia se pudesse a gente até cortava a volta é parentagem e agora fazer o que tem uns que a gente até diz aquele lá é teu parente é assim bem de longe é bem de longe tem algum parente lá no passado alguma coisa mas a gente nunca se viu muito nunca chegou muito perto mentira é parente bem parente bem quente só porque tem vergonha porque são pessoas que nos ouvem sempre e aí você não pode escolher pai não pode escolher mãe não pode escolher irmãos não pode escolher filhos e nem a parentagem que vem na consequência o amigo é aquele que você traz para dentro da sua vida encontrou por acaso e em nenhuma condição de obrigação você quis amar o amigo é aquela pessoa que você encontrou por acaso e porque encontrou você quis amá-lo não foi obrigado não pediu não tem essa coisa de dizer eu quero tanto que tu seja meu amigo não cola não cola eu quero ai eu queria tanto ser teu amigo não dá amizade é algo natural que dá dá que não dá não dá então não adianta você querer ficar se oferecendo para as pessoas ai se eu pudesse ser teu amigo que alegria amizade é uma coisa natural ela brota ela vem a nossa experiência com Jesus Cristo é aqui o amor tem que fazer fazer a gente mudar com tudo e com todos eu encontrei Jesus Cristo eu me tornei amigo dele e eu vou mudar porque eu encontrei alguém que me ajudou a superar as minhas crises humanas talvez durante muitos anos eu posso ser cristão ouvir falar do que é errado do que é cruel e não me deixar tocar por aquilo que é essencial por isso que quando a gente conhece Jesus Cristo quando a gente chega perto dele a mudança do meu caráter a mudança do jeito como eu trato as pessoas a mudança do jeito como eu trato a natureza ela vai mudar quando eu conheço Jesus Cristo meu jeito de te tratar vai mudar tem que mudar eu digo que sou cristão eu tenho que mudar porque olhem para o padre tem gente que diz que é cristão mas se puder pisar no outro pisa se puder rir da desgraça do outro ri se puder ver o outro numa pior vê e por que isso porque a conversão desta pessoa que se diz de Jesus foi apenas uma conversão em partes não foi uma conversão integral quando a gente tem uma conversão integral eu estou do teu lado na hora boa e na hora ruim eu me alegro contigo nas tuas alegrias e eu choro contigo nas tuas tristezas agora quando a minha conversão não é verdadeira quando a minha amizade não é verdadeira quando acontece qualquer B.O. contigo eu me escondo de vergonha de ti a mesma situação que Pedro fez quando Jesus foi condenado Pedro silenciou e se escondeu e o galo cantou três vezes quando a conversão da gente é integral a gente fica do lado das pessoas a gente está com elas na hora da alegria e a gente está com elas na hora da tristeza a gente está com elas aqui mas a gente está com elas aonde elas forem no mais profundo do poço que elas entraram não tenham medo se um dia vierem me pedir para ir lá no fundo do teu poço eu sempre te vi como uma pessoa verdadeira e honesta eu vou contigo no fundo do teu poço eu vou lá eu não vou sentir vergonha de ti eu não vou sentir vergonha de te abraçar porque um dia tu errou na tua vida eu não vou sentir vergonha de te amar porque um dia tu caiu porque todo ser humano pode cair todo ser humano é vulnerável todo ser humano só um dia pode dar um B.O. lá no fundo do poço se for preciso ir vamos porque a conversão só é conversão quando me ajuda a olhar o outro com outro olhar e a julgar ele de um jeito diferente que não só excluindo mas sim amando que eu vou trazer essa pessoa para perto de mim então a experiência da amizade que precisamos ter é como verbo permanecer quem é que é justamente a oportunidade que temos de entrar na vida do outro e se permitir conhecer em contextos da minha vida das minhas batalhas daquilo que eu enfrento e permanecer contigo do teu lado mesmo quando tudo vai mal e sobreviver aos desencantos que a vida foi me dando o que faz uma amizade é permanecer se eu sou pai de uma criança e eu não permaneço com ela um dia eu serei apenas conhecido por ela como um parente dela porque não terá afeto não terá carinho não terá amor o vínculo se desfaz o amor só é possível quando permanecemos quando criamos laços que nos fazem permanecer ao lado das pessoas a amizade amizade é o amor que escolhe eu quero participar da sua vida e gostaria que você participasse da minha como? permanecendo criando uma proximidade posso ter amigos que nem venham na minha casa que eu não falo regularmente com eles mas que eu só falo por telefone mas se eu continuar falando esta amizade vai permanecer mesmo a distância permanecer não é só estar ao lado todos os dias eu posso permanecer na vida do outro e isso tem duas vias demonstrando se eu quero ou não através de uma ligação através de se importar com a pessoa através de se preocupar com aquela pessoa querendo participar da vida dela eu não sou obrigado a ser íntimo de todos mas eu tenho o direito de ser íntimo de alguém isso você escolhe você não é obrigado a ser amigo de todo mundo você tem o direito de escolher as suas amizades você tem o direito de escolher quem você quer que seja perto de você não é problema você dizer que não quer ficar ao lado daquela pessoa é claro você por causa do seu cristianismo não tem o direito de desprezar nenhum ser humano na face da terra a gente não tem o direito de desprezar ninguém nessa terra mas eu tenho o direito de dizer se eu quero permanecer ao teu lado ou não ficar perto ou não agora você tem o direito de não ser íntimo das pessoas tem o direito de não querer que aquela pessoa participe da sua vida dos seus segredos da sua pessoalidade amigo é o amor que escolhe porque ele é livre ele chega na hora em que menos esperamos não é possível eu ser íntimo com quem você não permanece sim é no contato diário que eu sei quem é Jesus e ele me apresenta ao pai e nós entendemos que Jesus vem para falar a língua que todos nós podemos traduzir porque ele nos ama e ele permanece conosco ele fica conosco ele está conosco então querido povo se os ensinamentos de Jesus moldam o seu caráter e as minhas escolhas muito mais eu me tornarei amigo e eu produzirei frutos porque ele permanece comigo então hoje nessa santa missa eu só queria te pedir uma coisa cuide quem você traz para perto de você cuide quem você conta os seus segredos nem toda pessoa é madura para saber dos seus segredos nem toda pessoa é madura para saber da sua vida e infelizmente tem muita gente que quando sabe da tua vida usa o que sabe para te machucar ou para te ter nas mãos ou para te ferir repito o que comecei dizendo na homilia a amizade é o estágio mais apurado do amor a amizade é o amor que escolhe e não permaneça ao lado de uma pessoa por causa dos interesses Jesus hoje no evangelho foi indagado coloca um na tua direita outro na tua esquerda e ele diz não cabe a mim colocar a direita ou a esquerda o que ele quis dizer cabe tu seres aquilo que tu és para ocupar a direita ou a esquerda de Jesus Cristo aquilo que tu é e aquilo que tu faz é que te dará a direita ter a direita ou estar a esquerda por isso termino despedindo cuide bem das pessoas que Deus te deu você tem o direito de querer quem você quiser perto de você você não tem o direito de desprezar pessoas menosprezar pessoas mas a quem você conta os seus segredos a sua vida você tem o direito de escolher e a amizade não se força a amizade não se empurra a amizade não é chegar e dizer para ti eu quero ser teu amigo eu acho tão legal que ele é teu amigo não a amizade é algo que o amor escolhe para permanecer ao seu lado não tenha medo quando você vê que alguém não lhe faz bem não querer perto não tenhas medo quando alguém não te faz bem coloque no lugar dele e fique você no seu lugar porque as vezes meu povo infelizmente o diabo ele se reveste de pessoas o diabo ele se reveste de pessoas que as vezes entram na vida avacalham tudo e não tem compromisso nenhum com você com a sua história com o que você fez com o que você é lute mas saiba que a gente pode escolher amém que ele se faz